A varicela, popularmente conhecida como catapora, é uma doença viral contagiosa facilmente transmitida pelo ar através de tosses ou espirros. A infecção da doença geralmente dura de 5 a 10 dias. Entre os sintomas está o aparecimento de febre, bolhas avermelhadas espalhadas por toda a pele, coceira, mal-estar, perda de apetite, dor de cabeça e até dor de barriga. Segundo o professor de doença infecciosa da UFIP, a catapora ainda pode se apresentar de diferentes formas, tanto em crianças como em adultos. As crianças têm uma doença muito mais benigna, raramente complicam. Não é que não vá complicar, mas a doença é realmente muito mais benigna. As pessoas mais velhas, a doença pode se acompanhar de várias complicações, seja de infecções bacterianas que ocorrem pela lesão na pele, seja por complicações do próprio vírus, levando a cometimento do cérebro, das meninges, pneumonia. A varicela já possui vacina distribuída no calendário vacinal do Ministério da Saúde. Além disso, em casos especiais como em grávidas e recém-nascidos, a injeção de um soro com anticorpos desenvolvidos contra o vírus também pode ser adquirida pela rede pública de saúde. E recentemente, a catapora tem aparecido com mais frequência em hospitais e postos de saúde na capital piauiense. Dados da Prefeitura de Teresina registraram 494 casos da doença desde o início do ano até a última terça-feira. Mas espera-se que esse número possa ser ainda bem maior, já que a notificação da doença não é obrigatória e nem todos os casos são informados pela população. O Hospital de Doenças Tropicais Natão Portela, que atende pessoas com catapora, registrou nos últimos 30 dias a morte de duas crianças, uma de 12 anos e outra de 9. Ambas apresentaram complicações da doença e mesmo com todo o esforço médico acabaram falecendo. Ainda de acordo com o infectologista, uma das crianças que veio a óbito apresentou complicações por causa de infecções geradas nas bolhas da pele. Uma das principais causas de morte de pessoas com varicela são as infecções bacterianas, porque dá vesículazinha e a criança coça. E ali tem uma bactéria na pele muito agressiva chamada estafilococos, ou outras. Então elas entram e dão infecções generalizadas. Aparentemente, uma das crianças que faleceu, faleceu por infecção desse tipo. Já chegou bastante grave. Então é preciso não estar coçando. Para isso, tem que estar as mãos bem lavadas da criancinha, com água e sabão, que é o melhor que tem, banhos frequentes com água e sabão. E dá uma calaminazinha, uma substância tópica para reduzir a coceira. Se não der, pode dar uma coisinha oral para também reduzir a coceira. Que a coceira no final vai se tornar uma das principais causas que levam à doença grave.